A apola 53,832 tem no total a britânica, liderança provisória da Vanessa Ferrari, da Itália. É, consegue realmente, consegue passar, isso mesmo. Vanessa Ferrari está para trás da Rebeca e conseguiu passar à frente. Realmente a apresentação foi muito superior. Que imbuí da Alemanha. Aplausos Aplausos Inbuí, da Alemanha, que briga por medalha. Nesse momento ela é a quarta colocada, está brigando aí com a Julia Steingruber, da Suíça. É, fica agora nas mãos da Suíça, porque a apresentação da Alemanha foi muito boa. Ela teve uma pequena falha ali nos giros, no início, logo no início da série. Mas as acrobacias foram ótimas. Aí a primeira acrobacia, ela faz um duplo mortal com uma pirueta, que nós chamamos de suca rara. E as demais acrobacias também, muito firmes. Porque essa briga aí, eu acho que vai ser a briga mais difícil. Kim Buí, nesse momento, é a quarta colocada, obviamente computando apenas o desempenho nos três aparelhos. E a Julia Steingruber vem em terceiro. A Suíça ainda vai se apresentar. Só que a diferença entre elas é muito pouca. E a gente vai se apresentar.